Música Bom dia galera, Fábio da família não estupica mas não cai Erika, Instituto Beija Flor Instituto Beija Flor, Erika, minha irmã Gente, estamos aqui hoje, tá? Hoje eu vou gravar um videozinho pra vocês Pra ensinar a vocês uma maneira prática De como a gente acende o fogo da churrasqueira E você pode fazer em casa, pode fazer no seu churrasco pessoal Se você vai trabalhar com isso É um dos métodos mais fáceis que nós encontramos até hoje Pra acender a churrasqueira depois de ter sofrido muito Nós sofremos muito Foram vocês que aprenderam isso sozinho? Não! Foi um cliente que nos deu essa dica Uma dica valiosíssima A gente usava álcool, né? Além de ser perigoso É um trabalho danado Às vezes não acende direito, entendeu? E isso aí é batata Vou girar a câmera aqui E vou mostrar pra vocês Ó, galera Essa aí já tá, ó Aí, ó Faz uma fogueirinha Como uma fogueirinha, né? Das festas juninas E depois você vai acrescentando carvão Mas o jeito certo mesmo Eu vou mostrar agora pra vocês Diz aí, Erika O que você fez aí? Então, aqui eu peguei um pouco de papel higiênico Enrolei na mão pra poder fazer uma buchinha Olha lá, gente A gente bota o óleo Óleo de casa mesmo Óleo de cozinha A gente usa novo Ó, eu uso novo Não tem velho Não, e também porque ele fica mais puro E fica mais quente Sim Aí você já começa assim, ó Armar entre eles uma fogueirinha Ó Vai pegar aqui Tira a luvinha Pra que você não assim Queime a sua mãozinha É, tira a luva, né? Que ela bota a luva Pra não sujar as unhas É claro, né, gente? Não precisa disso Olha lá, ó Bota um foguinho aqui Bota um foguinho aqui Bota outro foguinho aqui Né? Bota a luvinha de novo Que dá tempo Fábio, você deixou a Erika acender o fogo Ela sabe, gente A Erika é pau pra toda obra Porque tem coisa ali pesada Que ela não deixa ela pegar, né? Vou deixar ela, né? Bota a luvinha de novo aqui Aí bota a luvinha Ela bota a luvinha, gente Eu não pego carvão sem luva Aí bota a luvinha Aí vou fazendo aqui, ó Uma fogueirinha Olha lá, ó Ui, desculpa Deixa eu filmar de lá pra cá Isso Fazendo aqui uma fogueirinha Olha como é que ela vai fazendo, ó Tá vendo? Dá tempo, Erika De fazer em todos eles? Dá Dá tempo de fazer em todos eles, ó E facilita muito, gente Mas vocês podem usar Sobra de óleo Já de cozinha Utilizado Além de não poluir a natureza, né? Você ainda pode guardar Pra reutilizar, tá? Daqui a pouco ele vai lamber um fogo Aí você vai botando mais em volta Isso serve até, gente Pra quem mora na roça E usa fogão a lenha também, tá? Não é só pra quem vai fazer churrasco Trabalhar com churrasco, não Também serve pra fogão a lenha O mesmo procedimento Olha lá, ó É aqui, ó Já tem um fogão, tá vendo? Depois, gente A gente pega aqui, ó Essa bucha aqui maior Já tá um fogão Já bota aqui em cima do fogão Já bota ali, entendeu? As toras maiores, né? Mais grossas Isso A gente já vai botando aqui, ó Depois, gente Isso lambe o fogo Lambe mesmo Que a gente tem que jogar até água Pra tentar amenizar Pra não queimar o frango, né? E vou botando uns carvõezinhos já aqui Porque depois quando eu espalhar Já tem carvão em volta, entendeu? É, a gente vai preenchendo de carvão, ó Que ele mesmo vai queimando Ó Deixa eu mostrar lá o outro lado Aí, ó Como é que tá aí, ó Tá vendo? Ó Ali já tá brasa Aqui tá fogo e brasa Mas vai ficando assim Daqui a pouquinho isso tá, ó Só ouro Ó, já tá se despedindo A gente tem que trabalhar Então, galera Mais um dia de trabalho Um domingão aqui Bonito Dia de sol Espero que vocês tenham gostado dessa dica Inscreva-se no nosso canal Tá? Família Nostropica Mas Não Cai Deixa aquele belo comentário Um grande abraço pra todos os meus seguidores Né? E amigos Tá? É... Inscreva-se no nosso canal E deixa o like Tá? Siga também, ó Instituto Beija Flor A Erika, minha irmã E TT Furacão Minha mãe Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Tá? Vendo ovos caipira Vendo pintinhos caipira Sou aqui do Rio de Janeiro Tá, gente? Se alguém quiser Também vou deixar meu zap aí Nos meus vídeos Nos meus vídeos Normalmente tem meus zap Tá? Então, fiquem todos com Deus E até a próxima